E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3. Há um pouco tempo atrás eu trouxe um vídeo de onde encontrar o ferreiro de nível mestre. Muita gente já está sabendo, até porque aqui é um dos locais que você é obrigado a passar, que é aqui que você encontra o armeiro mestre, que a princípio supõe que seria o Fergus, esse anão. Mas ao conversar com ele e tal, a mulher que está trabalhando ali para ele de assistente, pede para você ir em Ilhas Skelly de recuperar um artefato que eram as ferramentas de um lendário armeiro, alguma coisa assim. Você vai recuperar as ferramentas, inclusive já tem um aviso, o nível do troll de pedra que tem lá é bem alto, 26 eu acho. Então eu só consegui ganhar dele porque eu fiquei usando o Axie direto, porque o meu nível ainda não tinha condição de eu acabar com ele. Eu fui tentar da primeira vez, levei duas porradas e morri. Então eu peguei o kit de ferramentas, voltei, entreguei para ela e aí você descobre que na verdade ela que é a ferreira é boa aqui. O anão é só um assistente, entendeu? Só que como é uma época que mulher não tem valor nenhum e tal, e os anões são conhecidos por ser bons ferreiros, eles fizeram esse acordo para manter as aparências, assim ela podia ganhar um dinheiro e ele também. Mas aí ela está começando a ficar meio revoltada porque todo mundo trata ele bem e trata ela como se fosse uma... 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 faxineira mesmo, não faz porra nenhuma, sacou? Então ela te pede para você matar um... um grifo, uma espécie de grifo superior, arquigrifo eu acho, isso mesmo. É... de nível 26 também e esse é difícil, pô caralho, de matar se você estiver com nível baixo, tá? Eu apanhei dele umas 3, 4 vezes, mas depois consegui matá-lo. É... trouxe um dos ingredientes lá dele, que era um óleo, um ácido que ele tinha, entreguei para ela. Ela fabricou uma armadura que um nobre tinha pedido, enquanto o Fergus fabricou uma dele, né? Supostamente o nobre achava que o Fergus que era o ferreiro. Então a armadura dele ficou uma merda e a dela ficou boa. Foi fazer o teste, a dele... o cara leva uma flechada e quase morre, o cara que estava usando a armadura do Fergus. E eu que estava usando a armadura dela, não acontece nada, bate na armadura e não dá nenhum dano. Com isso ela passa a ser reconhecida como a ferreira local e o Fergus... Ela ainda chama ele para ser assistente, porque ele não maltratava ela nem nada e tal. Ela foi e chamou ele para ser assistente e fica nisso. Eu suponho, porque aparece a mensagem, a partir de agora você liberou um ferreiro de nível mestre. Então eu suponho que se antes você chegasse aqui com uma armadura de nível mestre, ele não fabricaria. Só fabricaria de nível normal ou superior. Eu acho que são os dois primeiros. E o mestre é o terceiro. Aí a partir do momento que você traz o kit de ferramentas e completa essa quest toda, ela passa a produzir os diagramas de nível mestre, que exigem um armeiro de nível mestre, entendeu? Então, no final ela ainda faz uma armadura para você, só tem que esperar um intervalo acho que de três dias. Não está aqui mesmo. E parece ser uma armadura muito boa, cara. Eu ainda não sei porque eu não tenho muitos itens de nível... Desculpa. Eu não tenho muitos itens de nível... Caramba, é o outro botão. De nível 27, né? Mas comparando com a armadura que eu uso hoje, é bem melhor. Ela tem 30% de resistência dos três tipos de dano, enquanto a minha tem 5. E aí ela tem uma resistência a dano de monzos e dano elemental. Então, parece ser uma armadura muito boa. Ainda por cima tem dois slots para... Colocar runas, né? Então, parece que é muito boa. E no próximo vídeo eu já devo trazer do Herbologista, que também fica em Ilhas Skelet. Mas, então, nesse vídeo aqui era só isso. Valeu, falou. E até a próxima. Ah, só uma coisinha. O local, né? Que eu não falei, porque... Como eu disse, aqui todo mundo já conhece, né? É aqui no Poleiro do Corvo. É onde fica o Barão. Tem uma missão principal que acontece aqui logo no começo do jogo. Então, todo mundo conhece esse local aqui em Velen. Mas, então, era só isso mesmo nesse vídeo. Valeu, falou. Até a próxima.